Cumprimentar o nosso secretário de Justiça e Segurança, Antônio Carlos Videira, cumprimentar em seu nome, carnes, a toda a equipe, cumprimentar os nossos comandantes, o coronel Valdir, comandante da Polícia Militar, em seu nome saudando a toda a Polícia Militar, o coronel Joilson, em seu nome saudando também o Corpo de Bombeiros, em nome do nosso delegado Marcelo Vargas, saudar toda a nossa Polícia Civil e cumprimentar também todas as nossas forças de segurança. Agradecer a nossa bancada federal, a presença do Dr. Luiz Ovando, obrigado. Senadora Soraya também, obrigado. Leve os agradecimentos de Mato Grosso do Sul, o apoio de vocês, que é fundamental, essa parceria que nós estamos construindo, e principalmente os recursos disponibilizados por vocês para Mato Grosso do Sul, isso é fundamental para fortalecer as estruturas de segurança e todos ali. A bancada colocou, nós temos mais uma vez uma emenda de bancada, né, impositiva, foi definida por vocês, para a segurança pública do Mato Grosso do Sul para o ano de 2020. Agora, no final do ano, foi pago o recurso da emenda do ano de 2018. Então, nós temos a amostra que a bancada federal tem colocado, além dos recursos individuais, as emendas individuais de vocês, então, leva o nosso agradecimento a toda a bancada, peço que estenda isso, o nosso agradecimento. Saudar a nossa bancada estadual, cumprimentando primeiro o aniversariante do dia, né, meu amigo, o Coronel Davi, parabéns, saúde, vida longa, e que Deus abençoe você e toda a família. Mas saudar o Herculano também, saudar o deputado Gerson, claro, obrigado, em nome de vocês também, meu agradecimento especial à Assembleia Legislativa, que tem dado os instrumentos necessários para a gente enfrentar os grandes desafios, né, do Mato Grosso do Sul e a Assembleia têm sido extremamente parceiros. Cumprimentar toda a nossa equipe, todos os nossos colaboradores, em nome do secretário Eduardo Hiddle, agradecendo a todos que estão presentes aqui, com agradecimento muito especial ao nosso hoje conselheiro de Itaipu, Marum, Ademir Leve, o nosso agradecimento. O Marum teve um papel primordial nesse dia de hoje, né, quando ele colocou recursos extra-orçamentares, né, para a gente poder adquirir essas viaturas, esses ônibus, e foi um grande parceiro do Mato Grosso do Sul no tempo em que ocupou lá ministérios lá do governo do presidente Michel, e tem sido um grande parceiro da Itaipu. A gente tem trabalhado muito a integração bio-oceânica, e a gente fica muito grato, leve o meu agradecimento a ele e em nome de toda a população do Mato Grosso do Sul por essa parceria. Quero saudar aqui a todos os conselhos comunitários de segurança, vocês são também muito especiais nesse trabalho da organização, cumprimentar toda a nossa força de segurança pública e dizer que segurança, ela é o todo, né. E isso nós começamos a construir uma mudança a partir de 2015, com muitos investimentos, fizemos talvez o maior investimento em estruturação das nossas estruturas policiais, formação de pessoal, chamamento de concurso, e hoje vocês viram que nós assinamos aqui o chamamento de mais 650 novos policiais que são dos concursos só do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Obrigado. 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 E a gente fica muito contente, né, nessa organização, né, Ed, você que é a nossa secretária de junto da SAD, nós tivemos ali a autorização dessas 650, tem o pedido do Davi, que já tinha sido feito pelo Valdir ao secretário de segurança, é importante, né, a gente... O coronel Joilson também, o Valdir, e que está sendo analisado, nós tivemos no ano de 2019, em relação ao ano de 2018, é importante a população ter esses conhecimentos, a receita do Mato Grosso do Sul cresceu 1%, em 2019, em relação ao ano de 2018. Isso impacta que nós estamos ainda no limite prudencial de gastos com o pessoal, isso impõe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de normativas que é imposta ao gestor ou ao administrador, mas com certeza, Davi, será analisado com muito carinho. Tendo a possibilidade, nós faremos com o maior prazer que será mais policiais presentes nas ruas para a gente levar a segurança. Primeiro, dizer da alegria, e aí é o trabalho das forças policiais, que a gente tem um orgulho enorme, e sabemos que nós temos uma das melhores polícias do Brasil, os resultados de Mato Grosso do Sul falam, acho que por todos nós, diminuímos em mais de 15% todos os índices de criminalidades, alguns com números extremamente relevantes, temos, senadora Soray, acho que o ministro Moro está mal informado, os melhores índices de trabalho, o maior índice de apreensão, quem faz é Mato Grosso do Sul, não é o Paraná, nas drogas e das coisas, e é importante, porque só as forças policiais de Mato Grosso do Sul aprenderam as 367 toneladas de drogas no ano de 2019, fruto de um resultado, e que o bom resultado de vocês impacta naquilo que o secretário falou, nós temos hoje a maior população carcerária do Brasil, e uma das maiores do mundo, mais de 700 presos por 100 mil habitantes, maior do que a dos Estados Unidos, que é o país que mais prende no mundo, por quê? Porque nós fazemos o bom trabalho, vocês fazem o bom trabalho da segurança pública, o que a gente quer do governo federal? A parceria, a presença das forças federais na fronteira, fortalecendo com as estruturas do Estado, para a gente ter mais a presença, eu sempre lutei, desde a presidenta Dilma, presidente Temer, e agora o presidente Bolsonaro, é uma obrigação do governo federal estar na presença nas fronteiras do Brasil, não é à toa que o governador Wilson Witts do Rio de Janeiro diz que ia levar à ONU uma questão que a presença das forças de segurança nas fronteiras é essencial, que ele não consegue combater o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, nos morros, se nós não blindarmos, não é fechar a fronteira, não é construir muro, já fui mal interpretado por algumas colocações, é sim a presença, a parceria, que o governo do Estado faz a sua parte, mesmo nas dificuldades fiscais que todos os Estados brasileiros têm vivenciado, e a maioria dos Estados brasileiros passa por uma penura, Mato Grosso do Sul tem feito a sua parte, principalmente com o bom trabalho de vocês, que são os policiais, os comandantes, a estrutura da secretaria, e a parceria que vocês têm nos possibilitado, bancada federal, bancada estadual, de poder. Esse ano teremos muito mais investimentos, fruto dos recursos da bancada federal, furto dos governos do Estado terem tomado coragem de judicializar o desbloqueio desse Fundo Nacional de Segurança Pública, entramos na justiça e o ministro Toffoli do Supremo deu ganho de causa aos Estados, que não pode contingenciar os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, feito com uma ação judicial dos Estados brasileiros. Então, é muito importante o todo na Segurança Pública. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, buscando a presença das forças federais. Sou defensor de que o núcleo de inteligência de fronteira deveria estar no Mato Grosso do Sul, que é o Estado que tem o melhor resultado para todo o Brasil em apreensões e principalmente em combater as facções criminosas que estão tanto na Bolívia quanto no Paraguai. Mas isso é uma decisão do governo federal e a gente espera que eles olhem essa questão da segurança de fronteira com a responsabilidade que todo ente tem que ter. Fico muito feliz, Carninhos, pelo resultado e pela parceria que nós temos construído com as forças de segurança. É um prazer a gente poder cada vez mais colocar cursos, né, Waldir, de qualificação para a nossa troca, formando, melhorando, qualificando a nossa tropa para o enfrentamento ao crime organizado, que eles se organizam também, como disse o doutor Luiz, para o mal. E que bom que nós não precisássemos ter viaturas, ter armamentos, mas assim a sociedade sabe que segurança, saúde e educação por muitos anos será a prioridade da população brasileira e não é diferente no Mato Grosso do Sul. O que cabe a nós? Buscarmos as parcerias, qualificarmos e treinarmos a nossa tropa. Darmos o retorno, principalmente, com as condições melhores de trabalho a toda essa polícia que faz um excelente trabalho. Nós temos os melhores resultados do Brasil, longe dos outros estados, e isso é um mérito de vocês. A gente tem um orgulho enorme do resultado da segurança pública que é feito por homens e mulheres bravos que enfrentam aí o crime organizado e que tem dado um resultado excelente a nossas forças de segurança no Mato Grosso do Sul. Atenção sempre redobrada, né? Para a gente enfrentar a criminalidade com as parcerias, com o apoio que o governo do estado nunca deixou de dar e é prioridade. Esse ano nós teremos muito mais recursos do que tivemos em 2019, isso é importante. E a bancada federal foi fundamental, a bancada estadual foi fundamental, vocês aprovaram as leis que ajudaram o Mato Grosso do Sul a não quebrar como está a maioria dos estados brasileiros. E hoje a gente tem responsabilidade em devolver para a sociedade com esses investimentos que acabam fortalecendo as estruturas de segurança pública e a qualidade de vida, principalmente, dando uma melhor segurança a toda a população. Então, eu sou muito grato ao apoio de todos, principalmente das nossas corporações, bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, dos agentes penitenciários, a todos que compõem a segurança pública, são vocês, Carlinhos, e você como secretário que é o chefe que coordena toda, vocês que são responsáveis por isso. Muito grato a essa parceria e os recursos federais que a bancada disponibilizou e que é muito importante para nós podermos enfrentar cada vez mais o Estado que tem o melhor resultado em segurança pública do Brasil. Terceiro, a Assembleia também que fez um excelente trabalho votando as leis que permitiram que a gente continue fazendo os investimentos necessários para o bom desenvolvimento da área de segurança pública e a toda a equipe. Sou muito grato a todos os nossos secretários, a todos os nossos adjunos, sou muito grato a vocês, prefeito, pela falar em nome do Enelto aqui, pela parceria, você sabe que o governo presente vai estar mais uma vez presente nas 79 cidades com investimentos que são primordiais para o bom desenvolvimento e desenvolvimento social e principalmente apoiar os municípios com obras e com investimentos que melhoram a qualidade de vida de todos. Então, quero agradecer muito, parabéns a todos vocês da segurança e muito obrigado pelo bom trabalho que vocês têm realizado por Mato Grosso do Sul. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.